Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que a minha resposta pra esse vídeo é sim, tá? Você pode concordar, você pode discordar de mim, mas eu acho que o grande responsável pela atual fase do Atlético se chama Luiz Felipe Escolari. Só que isso não necessariamente é uma crítica. Tem 50% de elogio, mas tem 50% de crítica nesse cenário como um todo. Porque eu acho que, assim, se o Atlético ele tá onde ele tá, é também muito por causa do Filipão. Eu não vou ser injusto de transformar o Filipão num vilão. Então já vou mandar um salve pra Evolução Pisos, United Gym, KTO, marcas parceiras, marcas amigas. E assim, vamos começar essa resenha? Vamos começar essa troca aqui que é tão importante pra gente entender o atual momento do Atlético. e a gente não ficar com aquela cornetada burra. Porque às vezes a gente age tanto com o coração, fala, ah, o Atlético é isso, o Atlético é aquilo, que a gente não olha a maneira que as coisas foram acontecendo. Eu quero fazer um convite pra quem estiver disposto a pensar, pra quem estiver disposto a refletir, olhar o Atlético pré-Felipão e o Atlético pós-Felipão. Olha o Atlético pré-Felipão do Alberto. Olha o Atlético pré-Felipão do Carilho. Se a gente for falar das piores situações da temporada, certamente a gente tá falando do Atlético pré-Felipão. A gente tá falando de um time sem identidade, a gente tá falando de um time sem referências, a gente tá falando de um time que não sabia como jogar, a gente tá falando de um time que existia uma expectativa muito grande e o time ali não correspondia em absolutamente nada. Não era que o time correspondia pouco, o time correspondia em absolutamente nada. O time não entregava absolutamente nada. E nisso, se foram quatro meses, e nisso, se foi uma recopa sul-americana super possível de ser mais um título pro Atlético, e nisso, se foi um campeonato estadual, que era um título que o Atlético tinha tudo pra conquistar, e foi eliminado em um confronto onde perdeu centenas e centenas e centenas de gols, e nisso se passou o início de Libertadores, o início de Campeonato Brasileiro, e o Atlético, ele tava literalmente perdido. E o Atlético, ele tava literalmente sem saber como dar o próximo passo, sem saber como agir. O Atlético, ele não sabia como agir. O Atlético não sabia como olhar pro lado e falar, ah, não, beleza, agora eu vou fazer isso. Não tinham caminhos. Era tudo quase que na base do aleatório. Era tudo quase na base do... Enfim, não sei nem como definir. E eu não tô falando isso pra botar como o Filipão, o salvador da pátria. O trabalho do Filipão, ele tem muitos problemas. Mas a gente precisa lembrar que o cenário antes do Filipão era um cenário de terra arrasada. Se o cenário com o Wesley comandando o time seria outro, aí eu já não sei, porque eu não sou vidante. Se o cenário com o Wesley seria outro ao ponto da gente falar de um Atlético que, assim, seria muito melhor ou muito mais competitivo, aí eu repito. Eu não sei, eu não tenho como saber. Mas eu sei que o Filipão chegou, organizou a casa, estabilizou uma sangria que existia, conquistou resultados importantes, fez o Atlético subir no Campeonato Brasileiro. se hoje a gente tá reclamando da sexta colocação, podendo ir pra sétima a qualquer momento. E assim, acho que a gente precisa falar do retrospecto dos últimos jogos, que, se eu não me engano, são 10 pontos nos últimos 9 jogos. Uma pontuação muito baixa. Mas a gente tá falando de um Atlético que era 13º colocado. A gente tá falando de um Atlético que não tava nem na parte de cima da tabela. A gente tava falando de um Atlético prestes a ser eliminado da Libertadores. Agora a gente tá falando de um Atlético finalista da Libertadores. Um Atlético que, independente de qualquer coisa, tem uma maneira de jogar. Um Atlético que fez jogos assim pra entrar na sua história. Palmeiras, Estudiantes, Galo, Libertar. Jogos que vão ser lembrados pra sempre. Isso significa que o Filipão, ele é... A gente não pode criticar o Filipão? Óbvio que não. Lógico que a gente pode criticar o Felipe. Eu acho que, de certa forma, a gente pode, como a gente deve criticar o Felipe em vários e vários e vários pontos. O Filipão, ele já deu alguns moles ali nesse comando do Atlético que foram moles assim que a gente pode até falar. A gente pode até falar. Mas quando a gente pergunta o Filipão é responsável pela situação do Atlético? Acho que sim. Acho que sim. Acho que o Filipão, ele é responsável pelo sucesso do Atlético em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Eu acho que o Filipão, ele é responsável do Atlético estar chegando nessa situação na final da temporada sonhando com o título de Libertadores. Acho que o Filipão, ele é um técnico responsável por ser o campeonato brasileiro. que o Atlético, acho que, assim, se pesquisar, pode ter batido o recorde de rodadas no G6. Então, assim, acho que o Filipão, ele tem muitos méritos. O Filipão potencializou vários jogadores. Se hoje a gente tá pedindo um Kelvin titular, é porque o Filipão, ele agiu. O Filipão, pô, já viu ali momentos muito bons de Christian, de Abner, de próprio Coelho, sabe? Vitor Roque. Pô, pro Vitor Roque virar público e falar Pô, graças a Deus eu tenho um Filipão na minha vida a partir de agora. O Vitor Roque não é maluco. O Vitor Roque, ele tem um cuidado absurdo ali com a carreira dele. Então, o tratamento ali individual do Filipão na hora de potencializar os jogadores foi fundamental. A gestão de grupo do Filipão foi fundamental. Isso a gente falou da parte boa. Que eu acho que é a grande parte, tá? Quando a gente fala da parte boa, eu acho que a gente tá falando ali de 45, 50, 55% do trabalho do Filipão. Mas também existe a parte ruim. Também a gente pode falar, por exemplo, sobre como o Filipão, ele é um falastrão e talvez isso possa ter atrapalhado ele de alguma maneira. Há algumas declarações desvalorizando o clube, algumas declarações desvalorizando os atletas. Isso é minha opinião, tá? Algo que eu, o Thiago, eu não gostava vindo do Filipão. E eu, o Thiago, não achava maneiro vindo do Filipão. A gente pode falar, por exemplo, da incapacidade do time sair jogando por baixo. Trazendo o discurso, trazendo a resenha pro campo bola. Pô, lógico que me incomoda ver o Atlético tendo a bola e desperdiçando a bola de uma maneira grotesca em vários sentidos. 20, 25 lançamentos errados. 20, 25 lançamentos errados, minha gente. A gente não tá falando de qualquer número. A gente tá falando de um número muito potente. A gente tá falando de um número muito considerável. A gente tá falando de um número muito expressivo. Um número que a gente olha assim e a gente fala, puta merda. Que número é esse, sabe? Que número é esse? Então, assim, é um ponto a ser levado em consideração. É um ponto a ser levado em consideração. A gente pode falar de um Filipão que, muitas vezes, é teimoso com alguns jogadores. Uma insistência muito grande no Canóbio. Um Filipão que não conseguiu resolver a bola aérea. Um Filipão que ele mesmo admite que nesse momento de acomodação da equipe não tá conseguindo trazer a equipe de volta. Olha a quantidade de problema que a gente falou. Óbvio, o trabalho não vai ser perfeito. Óbvio, o trabalho não vai ser um trabalho que a gente olha assim e a gente fala, puta, que trabalho absurdo. Não é isso. Não é isso. Não é um trabalho que a gente olha assim e a gente fala, nossa, é um trabalho histórico. Na real, é até um trabalho histórico, né? Pelo desempenho do time nas competições. Mas, falando de desempenho, não é um time que brilha os olhos. Mas, botando na balança, entre problemas e soluções, entre questões resolvidas e questões não resolvidas, entre situações que a gente olha e a gente agradece do Filipão estar aqui e outras que a gente fica puto do Filipão estar aqui, eu enxergo que o Atlético, ele só tá nessa situação graças ao Filipão. Ele só tá nessa situação graças ao Filipão. E, assim, no final da temporada a gente vai fazer um balanço. Pô, isso é um ponto positivo, isso é um ponto negativo. Mas, bato na tecla. A gente só tá nessa situação graças ao Luiz Felipe Escolar. Se o Filipão, ele tivesse um pouquinho mais de tato nas coletivas, eu acho que o Filipão, ele estaria muito mais protegido nesse momento. Eu acho que o Filipão, ele estaria muito mais... é... respaldado nesse momento, nessa relação com a torcida. Porque hoje fica claro que a torcida enxerga o Filipão como o grande culpado do momento do Atlético. Eu não acho que seja. Eu não acho nem um pouco que o Filipão seja o grande culpado do momento do Atlético. Eu acho que... ele é o grande responsável. Tanto positivamente como negativamente. Mas culpado... não acho que seja o termo certo. Na temporada que vem a gente sabe que não vai ser ele. A gente pode pensar numa mudança brusca, que a gente pode pensar num cenário diferente, sabe? Eu acho que, de certa forma, o futebol possibilita isso. Acho que, de certa forma, o futebol possibilita isso. Mas... o que eu tenho na cabeça aqui é que... com o Filipão, as coisas começaram a acontecer pro Atlético em 2022. Sem o Filipão, a gente não tinha perspectiva nenhuma. Com o Filipão, a gente tá falando como finalista da Libertadores. Obrigada. E aí E aí E aí